Sedaçã! Soca! Sedaçã! 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 Bom, assim eu fico mais tranquilo, né? Porque com essa dancinha aí, a Gabriela tá normal pra ninguém! Pra ninguém de vocês dois! Sim! Daniel, esse, esse! Falo, o sedutor! Falo, o sedutor! Que base ele se casar com uma mulher pra ele se tornar humano É, eu tô sabendo, e a nossa missão é proteger ele e da Gabriela Se essa rua, se essa rua possa ir Eu cantava, eu cantava a larinha E eu posso ir E poderia querer dizer mal pra ela Daniel, eu não sei se você conhece a lenda do Fauno Do Fauno, o sedutor Mas ele pode se tornar humano por algumas horas E você não sabe Ele pode tocar com ela, ele pode conversar com ela E o pior de tudo, ele pode ser a Gabriela Ah, mas isso é muito injusto Nós que somos bonzinhos, nós que somos anjos Não podemos fazer isso e o malvado pode Mas o mal consegue ganhar formas humanas E é assim que acontece, e nós Ok, baby Nós só podemos rezar Ah, mas isso é muito tempo que tem estudos Mas eu acho que ele não vai conseguir escutir ela Ele para de ser um canto no banco daquele jeito Tá tranquilo Ah, tô pensando Acho que você deixou cair isso aqui Nossa Que gentileza É um diamante Não, mas infelizmente não é meu Se não é seu, é de quem? De quem seria então? Deve ser seu Já que você achou e achado não é roubado Mas ele tem o mesmo brilho que você Ah, o que você disse? Já que você achou Por que não? Porque é um diamante e é muito luminoso Ah, a única coisa que tem valor pra mim É o valor pra ele Ele tem as suas técnicas de sedução Mas a gente não pode deixar que ele faça isso Fazer a por outra coisa Nós não podemos fazer muita coisa Nós só podemos rezar e mandar muita luz Não Eletropóloga já faz, né? A gente tem que fazer outra coisa Sai de mim, sai de mim Pelo amor de Deus, sai de mim Olha uma coisa feia O que você tá fazendo aqui? Eu tenho as minhas técnicas e eu uso o que eu quiser Eu não vou deixar que você faça isso Quem não vai deixar? Quem é você pra não deixar eu fazer alguma coisa, hein? Oxi Oxi Esse rainha Por favor, tira essa luz que é depressiva aí, vai Seu, seu Mas não, eu, eu do sul Eu preciso pensar um pouco mais Não, não preciso Pensar em quê? O amor não espera O amor não pode esperar Mas, mas, os paus O meu coração conhece você, não lembra? Hã? Hã? Sim, sim, tem razão O que eu quero com você, na verdade É me casar com você Meu Deus Posso lhe arrumar quantas pedrinhas eu quiser Não, 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 não Pedrinhas Casar Mas, casar Eu Realmente, eu preciso de conhecer um pouco, não Pra quê? Porque eu poderia tirar a resposta amanhã Amanhã? Sim, amanhã Bom Que seja amanhã Mas Lembre-se Quando uma oportunidade passa a nossa frente Nós temos que agarrá-la Meu anjinho, que lindo Você me achou lindo? É claro Todos os anjinhos são lindos Ah, entendi, né? Mas Espera, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Só te protegei Calma, calma, calma Uma pergunta de cada vez Me desculpe Não estou acostumada a encontrar anjos por aí E nem príncipes encantados E aí Por que você disse isso? Sabe do meu dilema, não sabe? Calma Vamos começar, Vinícius Meu nome é Daniel Eu sou um anjo desse bosque E agora sou o anjo da guarda Eu sabia Eu sabia Que existiam anjos nesse lugar Eu sempre tive uma paz aqui A paz do bosque A música que você escutava em seu coração Tudo 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 por aqui São os nossos Pode ter um anjo desse bosque Mas agora São os meus anjos da guarda Tudo Nossa Eu tenho um anjo da guarda Que demais Nossa Você não sabe o quão feliz Eu estou aqui Eu estou muito feliz Eu estou feliz Eu é que estou feliz Não acredito que no mesmo dia Encontrei o meu pão Sigo encantado E agora o meu anjo da guarda Parece que estão vivendo num conto de fadas É, mas sim Até contos de fadas Existem vilões que querem te fazer mal De quem ele está falando? Aquele rapaz Que você encontrou Ele apenas quer te seduzir Ele é um farsante Pai Ah, pai É a primeira vez que eu encontro um homem perfeito E você já quer ser estraga prazer Não Ele é um favo ser do fã E se ele se casar com você Ele vira um humano É esse o objetivo dele Que história mais absurda Eu... Agora eu não sei em quem acreditar Mas é uma decisão muito importante Para se tomar em uma noite Eu já estou ficando tarde Ai, eu não sei o que fazer Acho que ele tem razão Afinal Toda mulher gostaria de se casar com um homem assim Bonito, romântico Sabe como agradar uma mulher E me dá diamantes o tempo todo Eu não sei o que fazer Acho que ele é você E eu achei que ele não conseguiria seduzir ela Eu não tinha de um favo furado E já sei o meu bem Mas vou rezar Para que você caia na real Tá bom? Dê uma com os anjos, Gabriela Tchau É uma grande farda Peraí Dê uma com os anjos? É isto Eu vou passar com ela Para o meu sonho Então O que eu devo fazer? Você não deve confiar em alguém Você não pode encontrar seu amor Em apenas um dia Apenas isso que eu te peço Mas ele me dorme Dianantes É Eu acho que eu estou Apaixonada Toma Uma flor Para você Não tem o mesmo valor Que um diamante Mas a te proteger Espere Para onde vai? Peraí Mas se você não sabe O que eu preciso te dizer É difícil ser criança Tanta coisa para aprender Resolvi deixar a vida Ela mesma me contar Ainda tenho tempo Pode crer deixar rolar Imagina nessa idade O que aconteceu comigo Resolvi me apaixonar Por alguém que não consigo Ironia do destino Que só quer brincar com a gente Não sei lidar com isso Mas tudo de perante Peraí Minhas vai deve ser feliz Peraí É isso o coração me diz Mais um sonho na cabeça Esperando pra conversar Peraí Se eu tenho que cantar Consegue Eu sei você retornar Como é você Eu estou a acreditar Eu não quero Não dá tudo pra fazer isso Têm que fazer outra coisa Mas nós somos anjos Nós só podemos Rezar só por aquela Você não entende Mas eu não quero Ser um anjo Eu já pedi Para nunca mais Far uma coisa dessas Ai eu não quero Ser um anjo Para com isso Daniel Você tem que tomar cuidado Com aquilo que você deseja Eu não quero ser um anjo Muito bem amor Miguel 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 Eu estou aqui Daniel Não consegue me ver? Você está por aqui amigo Está? Eu estou aqui meu amigo Eu sempre estarei aqui Bem do seu lado Ah mas eu não consegui te ver E nem te ouvir Mas você está mais Do mostro O cheiro das flores Eu já sei Eu já sei amigo Vem com meu anjo da guarda Me proteja Eu acho que eu virei A mão do meu anjo É isso Seja meu anjo da guarda Venha Venha É isso O que você está fazendo aqui? Eu estou podendo te ver Ué Eu virei humano Mas agora Frenta 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 Vai fazer o que? O fracote Eu sou O poder dos anjos E eu tenho certeza Que eles estão comigo Nesse momento Olha quer saber Eu ia me casar primeiro E depois já dar um fim em você Mas você também fala tanto Eu vou pegar você agora Você vai Mas o que é isso? Você já ouviu falar em milagre? Que milagre? Milagres não existem É claro que existem Mas apenas para quem acredita Ora seu anjinho Eu vou te pegar Você vai ver Ai Ai Eu não consigo passar O que é isso? Magia O que é isso? Você é um bruxo Você é um bruxo Ai Ai Agora Meu Deus Meu Deus Eu quero me casar Eu tô Você tá livre dele Obrigada Anjinho Você salvou Minha vida É isso que a gente faz Mas Agora eu virei humano Desejei Você Deixou de ser um anjinho Pra me salvar Eu tinha que fazer isso Deve ser como nos sonhos Não é? Exatamente assim Tudo que a gente deseja Com muita, muita força e verdade De uma grande distância De acontecer Às vezes eu penso tanto Pelos meus sonhos Mas eles parecem tão distantes Imagina como seria Com morar em um grande sonho A melhor coisa do mundo Sim Mas seria muito fácil A gente conseguir tudo Eu não teria que ter raça nenhuma Sem razão Se essa rua Se essa rua Se a rua fosse minha Eu mandava Eu mandava Eu mandava Ela brilhar Com pedrinhas São pedrinhas De brilhantes Para o meu Para o meu Amor Da sábio Que roubou Que roubou Meu coração Eu adoro essa música Mas eu acho que Nós podemos terminar essa história De uma maneira muito mais divertida Muito mais alegre Aqui Eu não tô Eu acho que Eu não tô 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 Obrigado. Obrigado.